Música Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobre Gamers Brasil Tô trazendo novamente pra vocês o modo história de Crash Bandicoot, isso mesmo Vamos continuar o nosso modo história, bastante like, bastante comentário E vamos aqui para o chefe, né, o Kong Koala, né Vamos aqui pro Kong Koala e vamos ver o que que vai dar, velho Vamos lá, vamos ver como que é a pegada desse chefe aí, o chefe é forte, mano Não sei qual que é a pegada dele, velho O que será que tem que fazer? Ai Ai, vai explodir Não entendi, velho Eita, essa aqui é pesada Ai Nossa, eu caí no fogo É, eu caí no fogo, eu não entendi ainda qual que é a pegada, velho Ah, tá me tirando ele lá, velho Tô louco Eu não sei o que tem que fazer, será que tem que tentar pegar, jogar as pedras nele? Tô com medo de quando as pedras, eu vou tentar, vamos ver se a pedra vai vir e eu consigo jogar nele Ah, eu quebrei a pedra Tá, eu quebrei a pedra Ok Eu não entendi ainda qual que é a pegada Ah, tá, pedra grande A gente consegue jogar de volta As pequenas não Tá, eu entendi Entendi Ah, velho Eu caí de novo no fogo Tá, entendi Pelo que eu tô entendendo É só a grande que a gente consegue jogar nele Tem que ficar ligeiro Se eu for muito pra frente A larva ali vai me pegar Ô, louco Caramba, velho É bicho ignorante, mano Ok, vamos lá Ok Agora é a grandona Ah, tá Agora eu entendi Vamos ver se é isso É, é isso mesmo Eu tenho que ficar tentando desviar de todas as pedras até chegar a pedra grande Entendi Olha lá, tá vindo a pedra grande Ok Toma Boa, boa Estamos indo bem, por enquanto Já descobrimos qual que é a parada dele Ai Ai Nossa Eu fritei É claro que vai ficando mais difícil, né, velho Claro que vai ficando mais difícil Mas pelo menos agora a gente já pegou qual que é o esquema dele Vamos tentando escapar Olha, quase que eu ia pra frente Toma Toma Boa Ai 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 Lá vem a pedrona A partir dessa daqui vai ficando mais difícil, velho Ai Toma, verme Vai vindo mais caixa de explosivo, velho Vai Vai, explode Pode Ah, velho, os carrinhos protegem ele, mano Eu não tinha me ligado nisso Agora não tem carrinho pra te proteger não, seu verme Que zica, mano Que zica Que zica Pode Agora eu vou ter que esperar Calma Toma Ah, conseguimos derrotar ele Ou não Será que ele ainda vai vir? Foi Foi derrotado Boa Perdemos bastante vida nele aqui Mas derrotamos Pegamos bem o esquema dele, velho Bem legal, bem legal o esquema desse chefe aí O Kong Koala Eita, a gente foi lá pro outro lado da tela agora, velho Vamos lá Vamos aqui pra essa fábrica Vamos ver o que que tá O que que tem aqui nessa fábrica pra gente fazer, velho Ok Que que é isso, velho Mano Tô suspeitando que esses pagões aqui vai ferrar com a minha vida, velho Ô, louco Mal toquei no negócio Qual que é a desses negócios, hein Nossa Ok, derrotamos o Rei Koala O Kong Koala Mas perdemos aqui Vamos pegar um continue Tomara que a gente não precise voltar Do Kong Koala Vamos lá Vamos ver Ah, vamos continuar aqui da fase Aí sim, beleza Então vamos tentar fazer aqui Ver o que que dá pra gente fazer Vamos lá Já viu se a gente tocar nesses bichos aqui a gente morre E nesses aqui também Ok Ok Eita, esse aqui queima O Nudo Gelo A gente pode Agora tem que ficar ligeiro aqui, ó Tem que pular bem na pontinha, mano Beleza Beleza Ok Agora Vai pular Ok Quase Cocaína do fogo, velho Beleza Tô indo bem Tô indo bem Aparentemente Tô indo bem Beleza Muita hora Muita hora nessa calma Eita Esse aqui vai ser osso, velho Aê Ah, velho Não tem continue, né, mano A gente vai ter começado o começo da tela É isso? Ô, louco O que que eu fiz? Só coloquei pra frente e fui Beleza Cara, vai ser meio Meio tente, hein, mano Ok Estamos indo bem Por enquanto Calma Sorte Ufa Que sorte Caraca, mano É complicado pra dar esses pulos aqui, mano Ufa Na pontinha, velho O problema é esse, mano Não tem continue aqui, velho Poderia ter um continue logo aqui, né, mano Porque é difícil até ela, velho Vamos tentar ganhar uma vida aqui Pra tentar recuperar a vida que a gente perdemos Opa Ah, não acredito, velho Já tô começando a me estressar com o jogo Já tô começando a me estressar com o jogo, velho Não tem muita hora nessa calma Ok Tá louco, é aqui embaixo Aê Calma, deixei esse bicho subir Pera, a gente precisa de um continue, mano É daqui, né, que eu não tô conseguindo passar, velho Ok Estamos indo bem Não vou nem tentar pegar aquela vida, mano Porque eu... Pode dar ruim, velho Esses são... Esses são... Oh, louco Esses são mais perigosos que eles têm esse espinho, velho O alcance deles é maior na gente, ó Calma Ai, quase que eu caía, velho Eu tô achando que esses negócios aqui, eles desabam, velho Aquelas plataformas... Ali Ai, ai, ai Boa Que isso? Eita Quase que eu... Quase que eu caía nele Ah, não acredito, velho É a última vida nossa agora É a última vida, mano Eu não acredito Eu tava tão bem, velho Vamos pegar mais um continue aqui, velho Tava tão bem A tela é muito difícil, mano Muito grita Mas vamos lá Vamos tentar fazer um... É que eu morri umas duas vezes aí, bobo Vamos tentar recuperar o máximo aqui que a gente puder Morreu menos, né Na verdade Ok Tá perdendo bem Só não morrer E não perder fácil, velho Ok Nossa Sorte minha que eu optava com a proteção daquela carinha, velho Ah, não Todos tem uns espinhos, ó Agora eu colhi bem Todos tem um espinho em volta, né, mano Eu que não tinha prestado bem atenção Ok O problema foi aqui, né, aqui na frente Nesse aqui ainda vai O problema é depois Que eu tinha perdido umas duas vidas Eu tinha perdido umas duas vidas Que não deveria ter perdido Nesse aqui Aê Boa Ok Ufa Não, não vou nem arriscar pegar aquela vida ali, velho Vai que dá uma clica aí Pelo menos que eu continue a gente pegou, né, velho Isso é o que mais importa Vou esperar esse bicho descer Quando ele estiver subindo eu pulo, mano Porque Calma aí Calma aí Calma aí Ah Bem que eu falei, ó Vai caindo As plataformas vão caindo sim Boa Mas estamos indo aparentemente bem E a gente perdeu aqui, né Aê Boa Pegamos uma vida Ok Estamos indo aparentemente bem Ok Vamos tentar ganhar vida aqui Na fase bônus, né Não ganhamos vida nenhuma, é isso? Que droga Tinha que ter destruído tudo As caixas pra poder ganhar vida Eu vou arriscar, não Vamos lá Ok Calma 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 Velho, que treta, mano Calma Ok Continue Mano, a tela é muito longa, velho Muito difícil, mano Calma 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 Aê Tentar subir cima dele pra pegar a cara do bicho aqui Ele me dá uma proteção a mais E aqui E aqui, o que que é isso? Isso aqui vai dar muito ruim, mano Nossa Que legal Ai, o que que é isso? Ai, o que que é isso? Ai, o que é isso? Onde é? Onde é? Acho que é pra baixo que a gente tem que ir, velho É, pra baixo E agora? Caramba, mano Que fase difícil, rapaziada Além de difícil, ela é longa, né Acho que esse negócio de choque aqui Ele sobe Ai Tinha que ter negócio de ficar pulando, né Tinha que ter Mano, que sorte que a gente não morreu Beleza, estamos indo muito bem Ou mais ou menos bem, né Ai, tinha mais vida que uma vida ali Ai, eu não vi Ah, não Mas tem vida ali, velho Eu quero essas vidas aqui Como que eu será que eu vou pegar essas vidas aqui? Calma aí Vamos tentar pegar algumas vidas aqui, né, mano Olha lá Ah, entendi Tem uma estratégia Peguei uma Tem Aê Estratégia Estratégia Ok, vamos vir aqui Vamos passar de fase, finalmente Boa Conseguimos passar da fase Tomando uma porrada aí, ó Eita Nossa, um monte Um monte Um monte Vai matar o tadinho Vai matar o coitado Coitado Vai matar ele Coitado Caramba, velho Foi meio tenso Essa tela aqui, velho Teve telas mais difíceis Mas essa aqui é meio complicadinha também Então é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Vamos encerrando o vídeo por aqui Até o próximo Passamos do chefe Passamos daquela tela Muito obrigado por tudo Quem tiver gostando Apoie aí, rapaziada E comenta aí se vocês estão gostando ou não Valeu Tamo junto Falou É nóis Eu fui Tchau 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 Tchau